O que é o Robinho? Fazer o passe grande e bola para o Ricardinho! Gol! O Ricardinho do Santos! Olha o cruzamento do Elton, a bola não chega no Bob, chega no Giovani, bate para o gol! 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 O Giovani do Santos! O Robinho pede. O Léo Lima cruza, o Ricardinho não faz, o Edel! Gol! O Edel do Santos!